Alô Marquinho Estúdio Gravações Aquele abraço meu patrão Pertônia ao vivo E hoje vou chegar dentro de um bar Fala com a galera quem beber me acompanhar E depois vou cair na tentação Pega uma novinha e vou descer até o chão E vou continuar até o amanhecer Junto com as mulherada fazendo acontecer Eu vou pegar meu carro e vou para a balada Junto com as mulherada, o esqui a rapaziada E hoje eu vou beber pra me esquecer Pra me esquecer quem me fez sofrer E hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Pra me esquecer quem me fez sofrer E hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Quem me fez sofrer Eu não quero mais ver E hoje eu vou beber E hoje eu vou chegar dentro de um bar Fala com a galera quem beber me acompanhar E depois vou cair na tentação Pega uma novinha e vou descer até o chão E vou continuar até o amanhecer Junto com as mulherada fazendo acontecer Eu vou pegar meu carro e vou pegar meu carro e vou para a balada Junto com as mulherada, o esqui a rapaziada E hoje eu vou beber E hoje eu vou beber Quem me fez sofrer E hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Pra me esquecer Pra me esquecer Pra me esquecer Quem me fez sofrer E hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Quem me fez sofrer Eu não quero mais ver E hoje eu vou beber Pra me esquecer E hoje eu vou pecar E hoje eu vou beber O que é isso?